Olá, se a floresta beneficia a todos, quem deve pagar pela sua existência? Afinal, tudo na vida tem custos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é do interesse de quem produz leite, de quem produz grãos, enfim, de quem produz alimento. Nós vamos conversar com o deputado José Silva e vamos conhecer o que ele está propondo para esse fundamental e importante assunto. Deputado José Silva, que prazer em recebê-lo aqui. Eu que conheço a sua trajetória, sou testemunha da sua seriedade com o que o senhor se envolveu na vida pública antes de ser deputado e coroa a sua trajetória com essa representação que faz dos produtores de Minas Gerais, mas estando na Câmara Federal, fala para o Brasil todo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com você um pouco sobre os nossos desafios em relação à agricultura, temas que vão sinalizar o futuro da agricultura, dos mercados brasileiros e principalmente com uma pessoa que eu tenho muita admiração, te acompanho já há quase 30 anos, a sua trajetória também na Embrapa, uma trajetória muito estratégica e brilhante que tem ajudado muito o nosso país. Muito obrigado, deputado. A gente sempre começa aqui, para relaxar, para descontrair, para ficar muito próximo, a gente começa sempre querendo saber quem é a pessoa que está sendo entrevistada. Eu te conheço, mas alguns não. Então, afinal de contas, quem é José Silva? Olha, Paulo, eu sou de um município, acho que é o único do Brasil, onde encontram quatro estados brasileiros. Meu município se chama Carneirinho, encontra Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo e Minas, é claro. E era um distrito de Iturama. Meus pais, agricultores, lá na beirada, quase na barranca do Rio Paranaíba, um local muito bonito, que me inspira muito. E lá eu fiquei grande parte da minha juventude, minha infância, com os meus pais. Meu pai teve um problema de saúde quando eu tinha seis anos e, com isso, eu tive dificuldade de ir para a escola. Então, eu já fui para nove anos de idade e já registrado aos onze anos. E nesse período todo, eu falo que a primeira escola minha foi a da vida, mas aprendendo com a natureza, né? Levantando de madrugada com os meus pais para tirar leite, uma região que já foi altamente produtora de algodão. Então, era levantar, tirar leite, desbrotar pasto. Meu pai gostava de amassar cavalo, então, ajudando ele a fazer isso. Fiz agronomia num período muito fértil da vida democrática brasileira. Fui para os anos de 85, na época das diretas já. Comecei no interior de São Paulo, na Escola de Agronomia de Praia do Sul Paulista. E depois, pela dificuldade financeira, a escola particular, eu teria que parar de fazer agronomia. E eu tive a sorte, quanto mais a gente trabalha e estuda, mais a gente tem sorte, né? Aí eu consegui transferir para a Universidade Federal de Goiás. E lá eu terminei a agronomia em 88. Nesse período, eu participei do movimento estudantil, eu participei do movimento das diretas já. E tive a honra de trabalhar, já recém-formado. Inclusive, no dia 1º de outubro, completou 31 anos que eu comecei a trabalhar na EMATER, como extensionista. E num assentamento. O primeiro assentamento do governo civil brasileiro. E ali no Triângulo Mineiro, aquele grande, a contraposição da UDR, das grandes propriedades e a reforma agrária. E eu cheguei com a visão, que eu procurei agora, inclusive levar para o Congresso Nacional, de que não tem agronegócio e agricultura familiar. Tudo é agronegócio. Quando chega na gonda do supermercado, o consumidor quer produtos com qualidade, preço e sustentabilidade. Então, por isso, eu tenho uma agricultura familiar e outra não familiar. E assim, eu comecei nesse primeiro assentamento do governo civil brasileiro, que eu sempre afirmo. Eu tive essas escolas, eu tive a universidade, mas a minha maior universidade foi o assentamento da Fazenda Barreiro, em Limeira do Oeste, um centro que tem umas famílias. Lá, um ano depois, a minha esposa também, que é extensionista da EMATER, começou também na EMATER e também tem 30 anos. Meus filhos nasceram lá, próximo desse assentamento, no distrito de Limeira do Oeste. Eu participei também da comissão, fui secretário da comissão, que emancipou e hoje é uma grande cidade. Fui ser gerente da EMATER em Uberaba, em 1998. Fui convidado pelo professor Anastasia para fazer o plano de governo, naquela época, do candidato a governador, que foi o governador Aécio Neves. Depois fui convidado, fui presidente da EMATER de Minas 8 anos, fui presidente da Associação das EMATERES. E nesse período eu tive a oportunidade de fazer uma vivência, um estágio no interior da França, principalmente ligado às câmaras de agricultura. E foi no momento que a França e a Europa faziam aquela grande transição do planejamento estratégico da agricultura, do desenvolvimento sustentável. Isso serviu também como referência para a minha gestão na EMATER. E aí depois, em 2010, eu me filiei, disputei a primeira eleição, fui eleito com voto 90% dos municípios de Minas. Fiquei dois anos em Brasília e voltei, ocupei duas secretarias, com o professor Anastasia enquanto governador, honrosamente secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura. E no terceiro mandato, como parlamentar, tendo assim a minha bandeira muito forte mesmo, a bandeira da assistência técnica, extensão rural, da agricultura familiar. E aí fui derivando outras bandeiras, como é o tema que nós vamos conversar hoje, da questão da sustentabilidade, dos serviços ambientais e da economia do futuro, que eu estou chamando que a bioeconomia é a economia verde com a tecnologia da informação. Então, rapidamente, essa é a minha modesta história. É uma bela história, uma história coroada de êxito. E eu vejo algumas marcas muito importantes na sua trajetória. A primeira é a noção de planejamento, coisa que falta muito no Brasil. Eu, como economista, valorizo muito as ações serem primeiro planejadas. A segunda questão, eu acho que é o seu vínculo com a questão administrativa, procurar fazer com que o planejamento aconteça. E a terceira é conciliar o interesse econômico com o interesse social. E aí nós vamos fazer uma abordagem aqui, que é ambiental, mas é, acima de tudo, também social e econômico. E aí eu vou te provocar. Eu tenho percebido que a gente está perdendo a narrativa do verde no mundo. A gente está perdendo isso. E perder essa narrativa é algo muito perigoso. Então, a gente talvez precise de algum alinhamento, de algum marco referencial suplementar à nossa legislação. E por quê? Porque a gente está diante hoje de uma realidade, de uma dicotomia difícil. De um lado, você tem a vulnerabilidade social de quem vive na floresta. A gente não pode continuar tendo, boa parte do Brasil, na pobreza, continuar preservando pobreza. E, por outro lado, a gente tem um novo consumidor, que cada vez coloca mais exigências sobre qualquer um que produza e sobre a agricultura, principalmente. Eu queria que você dissesse para nós, como é que você está traduzindo isso numa novidade que está sendo analisada nesse momento na Câmara dos Deputados? Afinal de contas, qual é a sua proposta para a gente encaminhar essa discussão rica e complicada que a gente está metida nela nesse momento? Bem, Paulo, eu vou partir do ponto que você levantou. Eu não vejo nenhuma perspectiva de sucesso em qualquer atividade da nossa vida, na econômica, em toda a nossa vida, se você não tiver planejamento, se você não tiver disciplina e não tiver gerenciamento. Eu falo que uma das grandes pragas da lavoura brasileira é a falta de planejamento. Você vê, o agricultor vai começar a plantar em outubro, e no final de setembro, início de outubro, o governo anunciar o plano agrícola 60, 90 dias antes. Então, isso, lugar nenhum no mundo, está certo. Por isso que o Brasil é um gigante. Então, para mim, esse é o principal pilar que nós estamos perdendo a nossa narrativa. Porque em planejamento, você sabe que o cliente, ele é rei, ele é majestade. E cada dia que passa, o cliente, ele, quanto mais consciente, eu disse que quando mais consciente, mais ele exige, não só o preço e qualidade, ele exige sustentabilidade, ser um produto socialmente justo. E tudo na vida, a fotografia, você não precisa escrever logo abaixo dela, dizer o que ela é. As pessoas têm que olhar a fotografia e enxergar. E o Brasil perde a narrativa porque a gente faz a fotografia da nossa realidade e você quer explicar ela, só que você explica, quando você olha na fotografia, ela te transmite outra mensagem. Então, ontem, essa semana, esses dias, eu participei, inclusive, com membros do Parlamento Europeu, discutindo exatamente um dos meus projetos. E quando eu fui para a Câmara, levando essa visão, o Paulo, pragmática de planejamento, de gerenciamento de projetos, mas, ao mesmo tempo, a visão prática de quem viveu na roça, foi extensionista, sou extensionista, as leis precisam ser simples e, quanto mais simples, mais fáceis de ser aplicadas. Então, o Brasil é o único país do mundo, e eu estive, inclusive, em alguns eventos internacionais, como a Conferência Mundial do Clima, em que o produtor rural, a iniciativa privada, ele precisa deixar de 20% até 80% da sua propriedade, ali intacta, para gerar o ar puro para toda a humanidade, não só para nós brasileiros. E ninguém paga nada para ele. Só que isso é tão mal comunicado, que, às vezes, nós da agricultura, eu falo que a gente está falando de nós para nós mesmos. E quando alguém vem e traz uma narrativa, como a fotografia mostra, às vezes, nós reagimos achando que essas pessoas são contra nós. E, na verdade, nós temos que acolher essas pessoas que veem a fotografia com realidade e na causa daquela realidade que a fotografia mostra. É assim que eu procuro, inclusive, como coordenador de comunicação da Frente Parlamentar da Agropecuária, levar esse desafio, a gente deixar de falar de nós para nós mesmos. Então, quando os produtores rurais preservam parte do seu patrimônio para cuidar de toda a humanidade, ninguém paga isso para ele. Assim também é o mundo. Você vê a Europa, os próprios Estados Unidos, quando você chega sobrevoando qualquer país da Europa ali, você vê que floresta nativa praticamente eles não têm. E aí eles querem que as nossas florestas permaneçam intactas, mas isso custa. Mas só que não é só chegar e falar para eles, vocês têm que pagar. Nós temos que combinar. É preciso ter uma narrativa diferente. Então, a partir daí, Paulo, eu comecei no Código Florestal, apresentei uma emenda, ela foi aprovada, é o quesito 27, o artigo 3º, definindo crédito de carbono. Esse crédito de carbono são os gases que a floresta emite, que anula os gases de efeito estufa. E se uma fábrica produz qualquer tipo, automóvel, eletrodoméstico, qualquer produto industrializado, eles emitem gases de efeito estufa. E o crédito de carbono, ele compra para poder equilibrar. Uma pessoa, por exemplo, no seu trabalho aí na Embrapa, no escritório, é possível você calcular quanto que você gera de gases de efeito estufa. Quando o Código Florestal, que foi um grande avanço em 2012, foi aprovado, estava no começo do primeiro mandato, a própria União Europeia colocou uma barreira. Qual que é a barreira? Qual que é a metodologia internacional para medir o crédito de carbono? Não tem. Se não tem essa metodologia, então eu procurei outro caminho. Qual que é o caminho mais simples? Você chegar numa roça, numa propriedade, você tem lá, igual fala na roça, um capão de mato, um pedaço de mato perto do bordo, perto da vereda, ou mesmo lá na croa, qualquer um lugar. Você mede ali o quanto que você tem de madeira naquela área. E cada 10 metros cúbicos dessa madeira, eu tenho um projeto, chama Patrimônio Verde, você gera um papel. Esse papel a gente chama de título, comercializado em bolsas de mercadoria. Então, com isso, eu simplifiquei, já que você não pode medir gases na atmosfera, mas eu posso medir o volume de madeira e eu posso derivar quanto que isso anula de gases de efeito estufa. Feito isso, ficou tão simples. O meu projeto começou chamando Crédito Floresta, depois, quando, aprofundando os estudos, eu comecei isso em 2014, 2015, apresentei o projeto em 2017, aprofundando os estudos, eu vi que o Brasil, segundo país do mundo, até maior cobertura vegetal nativa, e aí, como fala até, tem um presidente da Associação Brasileira, dos produtores conservadores de floresta, já existe essa associação, eles têm 385 mil hectares, já existem há 10 anos, ele fala o seguinte, o projeto do deputado José Silva, ele é muito bom, porque ele não fiscaliza e não multa o produtor, mas ele premia o produtor e coloca o dinheiro direto no bolso do produtor. Por que ele coloca o dinheiro direto no bolso? Tanto quem tem qualquer problema ambiental, que tem ali, fazer um termo de ajuste de conduta, pode comprar esse crédito de floresta, como um cidadão comum, eu falo, você que está no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio, ou em qualquer grande cidade, grande capital, calcula o quanto que você emite de gás de efeito estufa, em vez de ficar criticando sem conhecer a agricultura, economiza lá um refrigerante, qualquer, um suco mesmo, ou uma cerveja, qualquer produto, ou um lanche, e compra por mês, para você ter ali o carbono zero, que a gente chama. Então, é muito simples, os produtores reúnem, vê quanto que ele tem de maciço florestal, isso vira um papel moeda. A Febraban já apoia, tem quatro agentes financeiros do Brasil já, que também já aceitam esses créditos floresta, para garantir financiamento, a Comissão de Valores Mobiliários, que a CVM também já reconhece, e no projeto, a minha proposta é muito simples, o Ministério da Agricultura, passa a coordenar essa questão, de ver quantos créditos cada produtor tem, pelo maciço florestal que ele tem, o Ministério da Economia, passa a registrar isso na contabilidade nacional, inclusive o Ministério do Meio Ambiente lançou um carbono mais, muito parecido, meio que uma cópia do meu projeto, só que eles esqueceram de que o Ministério da Economia precisa colocar isso na contabilidade nacional. E o IBGE, eu consegui, Paulo, no IBGE já colocar ali a classificação disso como atividade agrícola. Então, por isso que eu afirmo, e a ministra Tereza Cristina sabiamente fala também, que para o Brasil continuar sendo uma potência mundial, não precisa arrancar mais nenhuma árvore, especialmente na Amazônia, porque aí cultivar a árvore, ela ficar de pé, vai ser muito mais rentável que você tirar a árvore e plantar outra cultura, porque no meu projeto do Patrimônio Verde, a árvore de pé, a floresta de pé, é tratada como lavoura, como produto agrícola, e os consumidores pagam por isso, pela poluição que eles causam. Deputado, eu vejo várias virtudes, nós vamos ter que começar agora a correr um pouco, porque o programa já começa a ir para o fim, mas eu vejo algumas virtudes. A primeira é que a gente passa a ter uma bandeira para conversar com a população brasileira que vive no máximo 500 quilômetros do litoral. São os flextarianos, eles são pessoas do bem, são brasileiros como nós, que têm consciência de que o Brasil precisa preservar as suas riquezas, porque o agricultor já faz isso, mas ele não faz o link, não faz a vinculação entre o que ele consome e a necessidade de ele ajudar a conservar. Então, acho que esse é um mérito muito grande. O segundo mérito, é que nós estamos falando de Green Bonds, então nós estamos falando de assunto que está na pauta do mundo e principalmente do local mais, vamos dizer assim, aguerrido nessas discussões, que é a União Europeia. E o senhor já diz para nós aqui estabelecer uma ponte, uma negociação, uma conversa com eles. Mas eu acho que tem algumas coisas muito interessantes que o seu projeto traz. Primeiro, ele traz uma transparência muito grande e ele monetiza um valor que até então não era contabilizado. E, ao monetizar, a gente transforma efetivamente em riqueza e aí tem uma virtude no seu projeto que é muito interessante, porque a concepção brasileira, não é da agora, é histórica, é sempre da punição. Então, a gente cria mecanismos punitivos e, para que a gente descubra a punição, a gente tem que estar fiscalizando. E o seu projeto, eu percebo que ele não é punitivo. Ele não é punitivo, porque a ideia é fazer com que cada um de nós fiscalize a manutenção da árvore em pé, da floresta em pé, na medida em que você está colocando dinheiro no bolso do produtor. Esse eu acho que é um mérito brutal, porque junta várias questões mal resolvidas numa só. E eu fico perguntando como é que o senhor pretende transformar essa ideia, que hoje é um projeto de lei, em algo concreto? Vai demorar muito essa solução vir, porque ela é muito conciliadora e boa para todo mundo. Paulo, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, convidou um grupo de parlamentares, nós somos cinco parlamentares, e dos mais de mil projetos que existem tramitando na Câmara dos Deputados sobre a questão da sustentabilidade, até carinhosamente chamar de pauta verde, esse é um dos cinco projetos que nós priorizamos, e eu acredito ainda a aprovação dele nesse ano de 2020. O Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia também já conhece, e tem um ponto importante além desse, que nós vamos passar a ter mais de 6 milhões, quase 6 milhões de fiscais do Brasil, e quem tem a floresta, se ele recebe por ela, é igual você cuidar de uma lavoura de arroz e feijão, vai ser o principal fiscal, e não precisa de nenhum centavo do governo, então o governo vai poder falar, eu vou ser contra, porque eu tenho que tirar tantos, aumentar impostos, não, vai ser diferente, o governo vai poder inclusive receber imposto, porque esse é um produto agrícola que vai ser comercializado com o mundo inteiro. Então a expectativa, Paulo, é até o final de 2020, possivelmente ainda no início do mês de dezembro, esse projeto ser votado na Câmara e para o Senado, e ver se a gente consegue sancioná-lo logo no final desse ano, antes de 2021. E eu tenho outros projetos nessa linha também, dessa pauta que você me perguntou, pensando na sustentabilidade. Naquela visão, quanto mais simples o projeto, ele é mais fácil de ser aplicado e de pegar, tanto é que o Estado do Amapá já implantou o projeto, a chama Tesouro Verde, já está funcionando, já tem as empresas que fazem a certificação, que fazem ali toda a auditoria. Então o que precisa é de uma lei nacional, então eu estou facilitando a vida de uma ideia, tudo que um deputado precisa fazer é pegar algo concreto que resolve um problema, tenha uma potencialidade, e só para encerrar na visão da União Europeia, eles colocaram como desafio ter a sua economia até 2050 com carbono zero. Então, o tanto de gases e efeito estuva que eles emitirem, eles querem anular. Para isso, eles precisam comprar até 2050 um trilhão de euros desses títulos verdes, os green bonds. Então, por isso que eu procurei fazer essa sinergia com o Parlamento Europeu, debatendo com eles, debatendo também com as universidades, em Minas, por exemplo, o UFMG, que é um departamento fantástico, para nos ajudar. O que eu percebo é que isso está totalmente vinculado, não só à União Europeia, que é um grande mérito, mas, principalmente, une o Brasil. Nós voltamos a ter, com uma legislação como essa, a narrativa que estamos perdendo. E, mais do que isso, nós estamos em consonância com o novo consumidor. Eu vou poder conversar com o pessoal lá de Florianópolis ou do Rio de Janeiro e falar, poxa, quer ajudar a preservar? Tem uma maneira muito simples, compra o green bond, que agora já é a realidade. E as empresas também vão poder fazer isso, porque a gente sabe que produzir, sob qualquer aspecto, cria algum mecanismo de impacto negativo na natureza. Então, vamos compensar através dos green bonds. Eu creio que esse seja o principal objetivo seu e tomara que a gente, em 2021, consiga transformar em realidade. Mas eu queria também aproveitar... Sim, por favor. O dia que eu fui apresentar o projeto, recentemente, deve estar uns dois meses, para o ministro Paulo Guedes, a hora que eu cheguei com o projeto, ele falou, não, mas você vai discutir com o Ricardo Salles, vamos chamar o Ricardo. Eu falei, não, ministro, agora eu estou falando com o senhor, é de economia, bioeconomia. Eu falei, sobre a questão ambiental, eu vou tratar com a agricultura e com o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Mas aqui eu estou tratando de economia, estou falando de green bonds, que é o título mais moderno que o mundo vai ter. Ele riu, evidentemente, que ele conhece o assunto, toda a sua equipe. Então, sim, ele tem esse tripé da economia, da sustentabilidade e da agricultura do agro. Então, esse, para mim, essa simplicidade do projeto, ela é fundamental. Sim. E retomando essa narrativa que precisamos urgentemente fazer com que volte a ser nossa. Mas, deputado, nós estamos caminhando para o fim, mas eu, antes de mais nada, eu queria dizer que, eu queria um minuto só da sua fala sobre a sua dedicação ao que hoje, agora, virou moda, mas que começou a ser construído lá atrás, sobre o quesanal de Minas e do Brasil. Como é que foi o seu envolvimento quando estava na Imaté em relação a esse assunto? Eu acompanhei a sua distribuída. Eu comecei em 98, quando fui gerente regional em Uberaba, depois, como presidente, a primeira coisa que nós fizemos foi criar uma rede de extensionistas, a rede do queijo artesanal, não considerando o limite de municípios, ali por região. Então, são regiões produtoras. Essa rede de assistência técnica foi levar ao conhecimento gerado pela Embrapa, pela Epoamig, e aí, isso sintetizou em missões técnicas entre o Brasil e a França, construímos dois centros de excelência e de qualidade do queijo para dar regularidade, dar padrão. Então, tem o Centro de Excelência do Queijo em Medeiros, que é na Serra da Canastra, e outro no Rio Paranaíba, que já está ali no Cerrado. E no Congresso Nacional, eu levei todo esse sentimento dos produtores de queijo, que virou um projeto de lei em parceria com o deputado Alceu Moreira, presidente da FPA, que hoje é a lei dos queijos artesanais do Brasil. Então, rapidamente, esse é do meu envolvimento. Mas o segredo foi assistência técnica e sensacional, uma rede de profissionais multidisciplinários, veterinários, nutricionistas, pedagogos que trabalham com metodologia. E foi transformar o sentimento, o conhecimento gerado pelas famílias mineiras que foram passando ao longo desses quase 300 anos. Isso foi organizado no modo de fazer especial e dar o queijo Minas é artesanal e outros queijos agora do Brasil. Esse destaque tão importante na economia, especialmente na nossa história. Muito bom. Deputado, nós estamos chegando no fim e toda prosa boa tem que ter um caos. O senhor tem um caos para contar para nós? Olha, como extensionista há 31 anos, eu tenho muitos caos. Eu vou contar do senhor Juscelino, do senhor Jorso, nesse assentamento. Eu cheguei lá com meus 20 e poucos anos de idade, achando que eu estava sabido, saindo da universidade, tinha conhecido os estrangeiros, tinha ido na França, na Bélgica, na Itália. E cheguei lá, fui orientá-lo a plantar semente da Embrapa, inclusive, semente de variedade, porque ele podia usar semente. Cheguei lá, o senhor Jorso plantando, início de 1990, ele plantando com a inchada, um espaçamento de um metro, entre linhas e meio metro entre colas. Como é que eu não vou respeitar um senhor que tinha aproximadamente de 80 anos, eu com 20 e poucos anos, o senhor Jorso, vamos fazer um desafio? E ele me chamava de Zezinho, Ô, Zezinho, claro, eu quero que o senhor planta a metade do jeito do senhor e a metade do meu jeito. Aí ele falou, não, Zezinho, eu vou plantar, é quase tudo do seu jeito, você foi para os estrangeiros, você estudou, e eu já sabia que o resultado seria muito diferente do nosso resultado. Então, plantamos a metade da lavoura dele, do jeito dele, que ele fazia há 80 anos, e a metade do meu jeito. Fora da história, eu sabia que iria produzir quase 100 vezes mais do meu jeito, porque é uma tecnologia desenvolvida pela pesquisa. Mas o que está por trás dessa história, e no dia fizemos uma grande festa, da colheita e tal, é o respeito ao saber dos agricultores. Então, esse é o oral da minha história. E ele ficou, viveu quase 90 anos e virou meu ídolo, o senhor Jorcelino, dado o assentamento da Fazenda Barreiro, ia para escutar as histórias dele. E ele contando essa história que eu propus a ele, nós contamos metade do meu jeito e metade do jeito dele. A partir desse dia, ele passou a plantar. Eu, como extensionista, convenci a ele que o jeito da pesquisa era melhor. Mas isso me traz a assistência técnica, extensão rural, a extensão rural, respeitar o saber do agricultor, com o saber da ciência, a gente constrói um novo saber. E é isso que eu luto na Câmara dos Deputados para construir novos saberes lá com os meus colegas parlamentares. Muito bom. Muito bom a sua história, muito bom a sua causa e excelente o seu caos. E o programa já acabou, eu queria te convidar para que a gente tivesse oportunidade, ainda que à distância, fazer um brinde. e a melhor bebida para a gente fazer um brinde, eu não tenho dúvida, que é o leite. Então, por favor, vamos fazer um brinde à distância. Muito obrigado pela sua vinda aqui nessa oportunidade, nessa edição. Um grande abraço, deputado. Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto